Música Safadinha tá sempre querendo, mas faz a posição de ataque e agora vai e cai Kika, senta, Kika, 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 senta, Kika Tch, 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 tch O DJ agora fica Que caceta, que caceta, que caceta, que Caceta, oi, que caputu drawing, naquela que cambia Minta gostosa com jeito de dançar, saliente Oi, escorrega e rebola e pida no muitos g irgendwelos na minha frente Que caceta, que ca, que ca, que caceta, que ca, que ca, que caceta, que ca O DJ agora fica Pede pra botar na tcheca, mas com uma condição Pede pra botar na tcheca, mas com uma condição Na boca dela só goza não, não, não Na boca dela só goza não, não, não Pede pra botar na tcheca, mas com uma condição Pede pra botar na tcheca, mas com uma condição Na boca dela só goza não, não Não, na boca dela só gozadão Simbope com MJSB E me quer sacanagem Safadinha tá sempre querendo mais Faz a posição de ataque e agora vai e cai Kika, senta, kika, 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 senta, kika O DJ agora fica Kika, senta, kika, 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 senta, kika Kika, tu DJ, não fica lá, kika Minha tá gostosa com jeito de dançar, saliente Escorrega e rebola e pido o meu na minha frente Kika, senta, kika, 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 senta, kika Oi, que caceta, kika, kika, que caceta, kika Kika, 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 kika Na boca dela só gozadão Simbope com MJSB Que ele quer sacanagem